A Sombra é do Corinthians A Sombra é do Corinthians Caralho, meu Deus A Sombra é de pariu E agora, Júzio Dá pra falar que está impedindo? A Sombra é de pedido Já é de pedido Mas o Pô é do Caio também O Pô é do Caio também Já é do Caio A bola vai trabalhar Ó Vá 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 Obrigado.